Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz, mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você, conta o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você, e olha onde a gente chegou Tudo que até te conquistou, daqui pra sempre é seu ego e tu Calhando a boca do mundo, e olha onde a gente chegou Tudo que até te conquistou, daqui pra sempre é seu ego e tu Calhando a boca do mundo Calhando até o fim dos tempos Que bonito, que bonito, eh? Uma vez mais, barriga, show! E agora, essa música em espanhol Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz, mas não havia ninguém que quer nosso bem Eu me dediquei, eu me dediquei, por nós dois lutei Tu e eu contra o mundo, eu enfrento tudo Eu me dediquei, por nós dois lutei E olha onde a gente chegou Tudo que até te conquistou, daqui pra sempre é seu ego e tu Calhando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que até te conquistou De aqui pra sempre é seu ego e tu Calhando a boca do mundo E olha onde chegamos Tudo que conquistou De aqui pra sempre é seu ego e tu Calhando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos